Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e no vídeo de hoje vamos dar uma melhoradinha nesse sistema aqui. Eu gostei muito disso aqui, mas eu acho que tem como melhorar ainda. Tá, eu só preciso pôr mais reservatórios aqui, pra gente melhorar isso aqui, deixa eu ver, tá construído aqui, a gente tem 23 toneladas de amálgama de ouro, tá espalhado por aí, que eu saí escavando tudo quanto é canto, né, lá da parte de cima lá, escavei tudo, ó, tem bastante amálgama de ouro, onde tem mais lá em cima, é a parte maior que tem mais é lá em cima, tem bastante amálgama de ouro lá e 11 toneladas de ferro. Então, o que que eu preciso fazer? Primeiramente já saiu o teaser do update, tá, eu fiz a transição, eu tentei gravar esse episódio aqui que eu tô gravando agora aqui, mas não deu, não deu pra jogar nenhum ciclo, tá, eu tive que fechar o jogo e tive que tirar o preview, porque o jogo tá extremamente pesado, extremamente pesado, os duplicantes não se mexiam, tá, então eu desinstalei o teaser pra poder continuar gravando aqui a série, tá, e aí talvez eu comece algum jogo aí no, 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 é, em outro modo, né, pra, porque é muito ruim você jogar uma base que você já tem num teaser, tá, é horrível, fica extremamente pesado, é, e aí eu resolvi voltar de novo e gravar esse episódio aqui, então vamos continuar com a base aqui, é, a Bárbara de pesquisa continua a mesma coisa, tá, não mudou nada aqui nesse save aqui, porque não deu, dessa vez realmente não deu, tá, pra continuar. Eu quero mudar esse esquema aqui, é, tem muita água poluída acumulada, eu queria que essa água poluída, ela, ela, como é que se diz? Que ela se movimentasse melhor essa água, é, como aqui a água tá a 87 graus, mais ou menos, eu queria que ela girasse melhor essa água, entendeu, porque aqui já tá acumulando já, já temos aqui já, é, 5, 10, 15, 20 toneladas já de água aqui, com mais isso aqui 25, eu não quero que ela acumule desse jeito, então a gente precisa, é, fazer essa água girar, tá, a gente pode usar esse sistema aqui pra fazer essa água, pra fazer essa água girar, deixa eu ver aqui, eu tenho uma saída verde aqui, não é, eu posso colocar a saída daqui, desses tubos aqui, de novo lá pra baixo, desses reservatórios aqui, ou talvez eu nem coloque aqui, né, é que eu não quero que pare, entendeu, o sistema aqui tá parando, eu não quero que o sistema pare, então eu acho que se eu, vamos tentar fazer uma coisa aqui, vamos tentar fazer esse sistema continuar funcionando, vamos colocar aqui, o cano aqui, e também, é, não dá mais pra fazer, tá, no teaser não dá mais pra usar o cano de absalito direto pra fazer canos e outras estruturas, tá, tem que usar, você é obrigado agora a usar o cano adiabático, dentre outras coisas, né, que foram alteradas, mas aí a gente vai vendo com o tempo. Eu acho que, assim, vamos ver se a gente consegue fazer essa água continuar girando dessa forma. Mandar pra cá, beleza, vamos produzir mais um pouquinho de ouro, só pra deixar funcionando isso aqui, produzir mais 1.800 quilos de ouro aqui, e aqui, opa. Tá vendo, porque aqui tá falhando, ó, enquanto essa refinaria não soltar água, essa aqui não funciona, tá, então eu quero mudar esse esquema. Eu quero que isso aqui, encha todos os reservatórios, eu quero que tenha água em todos os reservatórios. Tá vendo, ó, ele só vai encher esse reservatório aqui quando produzir o ouro nesse aqui, e eu não quero que isso aconteça. Quero que os três produzam, ó, aqui, vamos ver, tá funcionando. É, aí, aí essa água vai pingar quente lá dentro lá, junto com esse sistema. Ok, beleza, a princípio tá dando certo. Aí, aqui a gente agora cria agora essa saída aqui, a água continua se movimentando. E a água que vem daqui também continua se movimentando, muito bom. Aí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vamos colocar aqui... Eita, a água tá a 101 graus, 105... Ficou parada há muito tempo, né? Tá quase evaporando. Evaporando. Todas as águas... Tá vendo, tem água vindo fria aqui, ó. Eu não quero, eu quero que a... Que a água fria sempre desça. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos colocar um... Um sensor de cana aqui. Sensor de... Sensor térmico. Aqui. É... Um interrompedor. Aqui. É, um interrompedor aqui. A prioridade vai ser dessa primeira saída aqui. Vamos tirar esse cano. Tô querendo automatizar isso aqui da melhor maneira possível, tá? Pra não... Isso aqui vem pra cá. Vamos colocar aqui. Nossa, tá dando até gosto jogar agora. Eu tentei... Eu tentei jogar, foi horrível no teaser. Foi horrível tentar jogar esse save aqui no teaser. Deixar eles construírem isso aqui. E aí eu vou colocar aqui que toda vez que a água estiver acima de 90 graus, ela vem pra cá. O problema é que aqui já tá cheio, né? Vai precisar de pelo menos mais um reservatório. Vou colocar mais dois só pra... Já que deu certo aqui. Porque a gente vai ter uma folga. Assim. E é bom que a gente vai aprendendo a mexer com isso aqui, né? E aí as próximas bases a gente já deixa preparado. Já meio que preparado esse sistema. Peraí que faltou o cano do... Não, não faltou o cano nenhum. Aí, beleza. Ó, agora já tá entrando água nas três. Então agora eu não quero mais a saída de uma pra outra. Aqui tá certo. Isso aqui tá errado, né? Isso aqui não existe mais. Esse aqui tá certo. Esse aqui tá certo. Sai desse reservatório e entra nesse. Sai desse reservatório e entra nesse. Beleza. Aqui tá certinho. Aí, tão construindo. Então aqui nós vamos configurar pra acima de 90 graus. Ih, faltou energia. Sempre esqueço da energia no... Aqui dá pra pôr o fio comum mesmo. É bom pra gente aprender. É o que eu falei. É bom pra gente aprender A fazer esse novo sistema aqui de retirar os germes da água, né? E aproveitar a água poluída. Reaproveitar, né? A água poluída. E aqui a gente vai manter armazenado. Como é que tá a temperatura aqui? 79. Olha, esse reservatório de líquido Tem uma temperatura de sobreaquecimento de 75 graus. Tá certo isso? Acho que tá errado. É, ele tá a 52. Ó. Já tá funcionando aqui, ó. Aí pra cima, que só tá vindo água acima de 90 graus. Tá entrando nesse sistema aqui. Hum, o problema é essa ponte aqui, né? Porque com essa ponte aqui... Deixa eu ver. Se eu retirar essa ponte aqui, aí eu vou parar de mandar água... É, vamos tirar essa ponte aqui. Só pra ver como o sistema fica. Porque essa ponte aqui era a minha garantia, né? Do... De não faltar água no sistema... É... De eletrólise, né? Ó. Agora eu tenho aqui várias toneladas de água armazenada. Isso aqui vai gerar muito oxigênio. Isso aqui tem 20 toneladas só aqui. Fora as que tem nesses reservatórios aqui de cima. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Não, não tá certo. Porque ainda falta passar água pra esse reservatório aqui. Então essa daqui sai fora. Esse cano aqui sai fora. E esse aqui... E esse aqui... Aí depois, nos próximos saves, a gente já fica mais preparado, entendeu? Pra esse tipo de situação. Porque é a primeira vez que tá usando esse tipo de... De sistema. Que eu tô usando, pelo menos, né? Vou produzir mais ouro aqui. Só pra continuar o sistema funcionando. E a gente ter uma noção... Do que tá acontecendo. Eles tão produzindo ouro rapidinho, né? Vamos acelerar aqui. Ó, aqui eles já terminaram. O sistema tá pronto. Já tá funcionando. Quando as fumarolas pararem, quando elas entrarem em dormência, vai parar de vir a água quente pra cá. Pra esse sistema. E aí é a hora da gente montar um... Um sistema aqui pra quando faltar água aqui, começar a mandar água poluída direto pra lá. Ó, já começou a pingar umas águas aqui, né? Opa, é a temperatura. Ó lá, já começou a pingar uma água quente aqui. Não tem problema. A ideia é essa mesmo, tá? Só que eu quero que a água extremamente quente venha pra cá, pros reservatórios. E por enquanto tá funcionando. E aí o buffer que a gente tem aqui de água poluída vai sustentar o sistema. A gente tem que montar um buffer aqui que sustente o sistema, pelo menos, enquanto as fumarolas tiverem em dormência. Aí a gente vai descobrindo com o tempo quanto tem que durar isso, né? O que faltou aqui? Ah, o cano de saída. Cano de saída... Aqui e aqui. Senão não funciona, né? Não tem como sair a água quente. Não tô conseguindo ver a temperatura da água interna. 38 graus. O desse aqui, a temperatura da água interna, 41 graus. Beleza. Então, toda vez que a água não sair desse sistema aqui, a pelo menos 90 graus, ela retorna lá pra baixo pro geyser de água poluída. Vamos ver. Ué, não construiu o cano lá em cima? E aqui, alguém, por favor? Aí. E aqui o... O nosso sisteminha aqui tá funcionando. Ele não falha porque sempre vai ter... Sempre vai ter espaço pra água descer, né? Porque lá é uma saída de líquidos. Não é nenhum equipamento que pode travar o sistema. Então, uma saída de líquidos é o ideal pra esse tipo de sistema líquido. Aqui só desce a água fria, abaixo de 90 graus. Tá certinho, ó. Só desce a água abaixo de 90 graus. E aqui só entra a água acima de 90 graus. Tá beirando 100 graus aqui, a água aqui nesse sistema. Que não tem problema nenhum pra água poluída, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui o sistema tá parado porque a água ainda tá aquecendo. Depois ela é liberada. Ok. Tem que esperar encher, né? O reservatório. Tem que esperar criar um buffer nesse último aqui. Esse aqui já tem, ó. Beleza. Enquanto eles vão... Vai armazenando aqui. Eles vão produzindo mais ouro. Eu vou focar agora ali na parte do... Cadê? Aqui. Eu tô querendo montar um sistema aqui nessa parte. Que tá começando a armazenar a minha água, né? Tá chegando aqui uma água aqui. E a água tá... 22 graus aqui. A água dentro do... Tá 20 graus. É uma água fria. Por enquanto, né? A água que vem desse sistema aqui, por enquanto, ainda é uma água fria. Será que eu fiz isso aqui? Vai estragar meu sistema aqui? Não, porque sempre tem espaço pra passar, né? Tem esse tubo, tem esse espaço, tem essa saída. Então, não vai travar. E aí, caramba, faltou uma escada aqui. Por isso que eles não conseguiram. Construir aqui. E aqui pra eles derrubarem isso aqui. Vou colocar a escada aqui, aqui. Pronto, assim, é. Fiz errado. É aqui. Ali ele alcança, alcança, beleza. Vou continuar derrubando o gelo aqui dentro. Aí. Derrubar o gelo. Bora pro lado de cá, né? A minha ideia é essa mesmo, tá? É... Utilizar o espaço aqui. Aqui é melhor granito, né? Tem mais granito aqui nessa parte. Aqui vai derreter já. Então já vamos adiantar já. Bloco de abissalito. Já vamos colocar aqui tudo logo. Aí, tá bom. Bloco de granito. Aqui a altura é 4. Eles conseguem escavar. Errei. É aqui. Aí. Vamos lá. 2, 4, 6. Eles escavam 3 pra baixo e 3 pra cima. Vamos derreter esse bioma aqui gelado inteiro. Sem dó. Bastante areia gelada aqui. Vai ajudar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. Até aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Até aqui. Boa. Agora vamos escavar tudo. Escava até onde conseguir, né? No caso. Mantenha o abissalito pra não... Tem ferro aqui. Aí. Boa. Mais ferro aqui. Tranquilo. É, aqui eu vou tampar meu acesso ao ferro, né? Ou não. Vamos ver se tá dando certo aqui. Já começou a acumular água aqui. Ainda não tá acumulando água nesse reservatório aqui. Tem que dar um tempo nessa aqui, ó. Pra dar uma acumulada. Descendo água fria ainda. Ou seja, passou uma vez pela... Pela refinaria. E aqui água 90 graus. Beleza, funcionou. Por enquanto tá tudo ok. Eu só vou desligar esse aqui por enquanto. Pra encher o buffer dele, das três, tá? Ele tem que ser um pra cada... Pra cada refinaria. Pra não demorar muito. E aqui... Com a distância aqui. Eu posso colocar dois fornos aqui. Refinar. Vamos começar já a fabricar... Vou colocar dois forninhos aqui. Um forno aqui. E um forno aqui. Opa, não pode pôr prioridade 9 naqueles ali. Aí. Vou começar a fabricar já o carvão refinado. Temos 37 toneladas de carvão. Estão trabalhando aqui. Estão descansando, né? Começou a diminuir nosso cogumelo frito? Começou. Vamos aumentar a produção de cogumelo frito. Cogumelo frito é o que mantém as profissões mais baixas, tá? Se eu não me engano, também nesse próximo update não vai mais... Opa, está parando de vir oxigênio pra cá? Não está vindo ainda. Funcionando. Está esquentando de novo meu hidrogênio. Menos 110. É porque o... Está faltando hidrogênio pra cá, pra esse sistema. Tem que encher aqui de novo pra voltar hidrogênio pra lá pro... 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 Pro termonulificador. O que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero montar uma estrutura de plantas do frio. Eu quero fazer um teste. Quero fazer um teste aqui. Eu vou colocar uma estrutura de plantas do frio aqui. É... Com portas embaixo. Nesse mesmo esquema aqui, ó. Tá? Pra desativar a planta do frio. Então eu vou fazer aqui... 4 de altura. Bloco de absalito. 4 de altura. Vamos ver se 4 dá. E... E escavar aqui. Vou pôr a escada aqui, senão... Eles não me obedecem. Escada aqui. O estoque de cogumelo frito tá baixando, ó. 92 mil calorias. Resultado do... Mais duplicante que a gente pegou, né? Vamos começar a produzir um cal já. Contínuo. Casca de ovo. Vamos deixar ele usar toda a casca de ovo depois. A gente não tem nada ainda de... De fóssil. Quanto de casca de ovo nós temos? Casca de ovo. 172 quilos. Vai dar pra fazer um pouquinho de aço já, né? Talvez a gente já comece a iniciar a pesquisa já lá do... Interestelar. Vai mudar muita coisa na pesquisa. Tá na próxima atualização. Vai mudar aqui a parte dos Drekos aqui também. Vai mudar. Não vai mais dar pra fazer isso aqui. Só vai... A sala vai ter que obedecer o tamanho máximo. Me parece que não vai mais funcionar. Quando tiver fora do... O time aqui tá fora do estábulo. Parece que não vai mais funcionar. Fora do estábulo. Deleta aqui. Deleta esse aqui. Tá acumulando água aqui já? Já começou a acumular. Quando ele tiver com 800 quilos, Eu libero. Porque é a quantidade de água que precisa na... Que produz muita... Muito oxigênio poluído, né? Vamos fazer aqui Alguns desodorizadores nessa parte. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Um em cima de cada... Não, tem que ser o bloco de malha. Porque se cair água, ele não... Mesmo assim, ele passa o gás. Porque a água poluída dentro do... Dentro da... Da refinaria. Ela fica evaporando, tá? A não ser que a pressão do lugar já esteja muito alta, né? Que nem aqui. A pressão tá 2 quilos. Aí ela para. Mas essa aqui do lado aqui, ó. Olha lá. Ela tá... Tá vendo? Ela dá uma caidinha e volta. Dá uma caidinha e volta. É que ela tá evaporando ainda. É... Sublimação, né? Tá sublimando. Eu acho que é sublimação. Aí, vai. Coloca aí. Põe pra funcionar esse negócio. Ó, já tô com... Sete toneladas de ouro. Vamos fazer mais um... Mais uma leva aqui. De 1800 quilos. Vamos ver. É, mesmo assim, não dá pra manter funcionando direto, né? Tem que esperar a água entrar. Não tem... Mas ficou mais rápido agora. Acabou de produzir e já... Já tá cheio de novo. Já dá pra produzir outra vez. Ó, rapidinho. Já fez ali os fornos. Vamos colocar aqui pra produzir um pouco de carvão refinado também já. Já tá limpando o oxigênio ali. E aqui embaixo eles... Já já eles vão... Já eles não conseguem descer ainda enquanto não construem a escada. Parte do gelo. Também ninguém quer trabalhar aqui. Deixa eles. Muita água ainda pra tirar daqui. Caramba. A água que tá vindo daqui... Ela tá vindo muito quente. Essa água que tá saindo dessas duas fumarolas aqui. Eu poderia já mudar aquele sistema lá pra mandar essa água quente... Para os banheiros já, né? Para os banheiros e para o chuveiro. Como é que ficou a decoração aqui? Mais 262. Tô perdendo 38 de entulho. 313. 305. Com a luz acesa. 403 aqui. Muito bom. Quanto é que isso tá dando de moral pro povo? Vamos ver aqui. Decoração. Não, é na moral que vê, né? Aqui na moral. Decoração boa. É, que é a média, né? A decoração máxima é milta. Tem mais ovo de dreco plástico. Tem mais 3. Kubar. 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 Temos 2 toneladas e meia quase de plástico. E para os novos trajes, né? Na próxima atualização, vamos precisar de petróleo. Já tá... O petróleo aqui já tá fazendo a parte dele. Já aqui. Tá derretendo esse bioma aqui pra mim. E ficando frio. Isso é o mais importante. Já já nós vamos começar a busca desesperada por... Por planta do frio, né? O cogumelo continua caindo. Quem são os dois que eu quero que... É o Tyron e a Camilla. Eles completaram 100%. Aqui, vou mandar os dois pra cadete espacial já. Camilla. E o Tyron. Quem mais pode ser? Só os dois. E aí eu vou melhorar a alimentação dos dois. Vamos ver se o cogumelo vai estabilizar. A Camilla... O Tyron não come mais cogumelo. Porém, agora ela come pão apimentado. E o Tyron também. Ó, apimentado pro Tyron e pra Camilla. Corre, ela tava aqui. Eu não consegui ver. Aí. Vamos ver se estabiliza de novo a comida. O que eu tava fazendo? Aqui eles já tão quebrando tudo. Já tão construindo aqui. Já conseguiram acesso a essa parte de baixo. Vamos ver se vai dar certo essa brincadeira aqui. Tá indo muito rápido isso aqui, né? Tá enchendo muito rápido. Tá enchendo mais rápido do que eu tô gastando. A água, pelo menos agora, tá indo a 91 graus pra lá. Só tá indo água quente pra lá. 74. 60. Tá misturando ainda com a água que tem no cano. Mas já tá chegando lá a 59. E aqui o oxigênio já tá começando a ser produzido. 42 graus já tá o oxigênio aqui, ó. Talvez já seria a hora já de começar a pensar já e mandar esse oxigênio pra base pra resfriar, né? Ele continua esquentando, né? Não tá indo hidrogênio pra cá. Acho que a melhor maneira do hidrogênio ir pra lá é dar prioridade pro hidrogênio. Como é que eu dou a prioridade pra ele? Eu coloco uma ponte. Porque aí vai fazer com que... Aqui, ó. Se eu colocar uma ponte aqui... E deletar este tubo aqui... Sempre o hidrogênio vai vir pra cá, primeiro. Entrou um pouco de oxigênio ali no sistema. Olha lá. Aí, beleza. O oxigênio desce por causa do sistema automatizado. Fazendo isso aqui, eu vou dar prioridade pro hidrogênio pra cá, pro sistema do termo nulificador. E quando o sistema do termo nulificador estiver cheio, o hidrogênio sobe. Acho que é mais inteligente fazer isso. Só esperar ele construir pra ver se funciona, né? Belo lugar pra dormir. É o Diego. O cogumelo voltou a subir. 103 mil. O codex 100% aqui. Danilo Souza e o Renato Mendes. Completar aqui também. Gatonaótico tá lá em artista. E tem mais quase alguns ali. Então o Danilo agora pode ser engenheiro mecatrônico. Vamos investir agora nos engenheiros mecatrônicos. O codex pode ser zelador. Porque ele já acabou de completar ali o... E outro engenheiro mecatrônico. A gente tem que investir no operar agora, né? O operar é muito importante agora pra base. Vamos dar prioridade pro termo nulificador. O que eles quiserem, né? Aqui vai mais um bloco de Epsalito. Isso aqui sai. Os pouquinhos eles vão chegando aqui. Aqui também. Aqui também. Não vou dar prioridade. Ó, aqui tá dando certo, ó. Quanto eu tenho de carbono refinado? 1200 quilos. Pra fazer o aço eu preciso de... Sempre esqueço. Carbono refinado 20 quilos. Hum. Fazer mais um pouquinho. Beleza. Agora eu posso... Trazer de outro planeta vários elementos, né? Na próxima atualização vou poder trazer ainda mais. Construir aqui. Ah, o termo nulificador voltou a funcionar. A prioridade é dele agora. Olha lá. Acho que isso aqui é o mais inteligente. Olha lá. Ele voltou a resfriar. Vamos ver aqui. Quando ele encher aqui, aí o excedente vai lá pra parte de geração de energia. Quanto essa bomba tá puxando? Ela tá puxando mais ou menos 3 quilos cada vez que liga. Deixa eu contar aqui. É, 500, 1, 2, 3, 3 e 200. É, tá entrando aqui no esquema aqui. É que às vezes solta gás aqui, né? Pra ser resfriado. Mas já já vai travar esse sistema aqui e o hidrogênio começa a ir lá pra baixo. E aqui a gente tem bastante gás natural pra manter o sistema funcionando. Isso aqui seria só uma reserva de energética, né? Igual lá do outro lado. A reserva energética aqui no caso é o gerador a carvão, né? O importante mesmo aqui é o gerador a gás natural. Ó, tô com 8 toneladas já de ouro. Vamos fazer 10? Amar alguma de ouro. Opa! Fiz aqui também isso? Não. Amar alguma de ouro. Assim que eu faço o carbono refinado, tá? Já aparece a receita do aço. É automático. Podia colocar um sistema de trilhos pra trazer já pra cá, mas não sei se vai ter necessidade. Tá bem pertinho. Acho que eu vou fazer isso. Aí, tão construindo aqui já. Qual que é a minha ideia aqui? Será que nem eu sei o que eu quero realmente fazer aqui nessa parte? Mas eu quero mudar esse chão aqui pro ar circular aqui dentro. Encher isso aqui de hidrogênio e controlar a temperatura do hidrogênio aqui dentro desses reservatórios aqui com plantas do frio. Como a água tá se movimentando sempre pelos canos aqui dentro, depois, inclusive, eu tenho que trocar esse tipo de cano. Não pode ser absalito, né? Eu tenho que colocar um cano radiador aqui. Eu vou conseguir alterar facilmente a temperatura de todo esse reservatório de água aqui. Talvez. É uma tentativa aí. Não tem mais ovo de draquinho, beleza? E tá acabando o oxigênio aqui dentro. Pena, hein? Tá começando a sair meu hidrogênio. Enquanto eu tenho de hidrogênio aqui, 1.8. É, pra voltar a sair hidrogênio aqui. Que estranho, porque eu não... Não tô usando tudo isso de oxigênio aqui dos trajes. Ela tá descendo o oxigênio. É estranho isso. É, acabou o hidrogênio aqui, né? Dando de sobreaquecimento. Aonde? 45. Geradora hidrogênio. Amálgama de ouro. Dano de sobreaquecimento. Impossível, pô. Ele tá a 31 graus. Não tá fazendo sentido nenhum esse dano de sobreaquecimento. Bom, deixa ele aí. É mais importante a gente resfriar o hidrogênio, tá? Do que... Do que mandar lá pro sistema, é... De produção de energia. Se a gente quiser mesmo mandar pro sistema de produção de energia, a gente tira... Tira isso aqui, esse cano daqui, né? Que a gente acabou de fazer. E manda pra cá. Mas só que aqui ele já tá muito frio. Pra gente utilizar ele pra fazer isso. Então não vale a pena. Vamos começar a mandar pra base esse hidrogênio. Tenho bastante metal refinado já pra começar a brincar já de... De resfriar a base, né? Tranquilo. Faltou energia aqui. Foi isso mesmo que eu vi? Mas também eu tô com... 5.300 watts nesse fio aqui. Vamos começar a mudar isso aqui, né? É... Já faz tempo já que eu tô pra mudar e fico enrolando. Cabo condutivo aqui. E eu vou me puxar daqui já. Ó. Esse aqui vai poder puxar 2.000 watts. Então aqui a gente tem 240, mais 120. É isso mesmo, 360. O que mais a gente pode ligar aqui? Pode ligar toda essa parte aqui de baixo. Que vai lá pra baixo e liga mais uma bomba, não é isso? Bom, vamos ligar toda a parte da pesquisa. 360. 480. 500. Isso pode ser 2.000 aqui, né? Então pode ligar tudo isso aqui. Aqui, essa bateria aqui não precisa. Eu vou retirar essa bateria. Acho que aqui... Vamos ligar mais essa parte aqui. Isto. E esses trajes. Beleza. Aqui a gente já começa já a desonerar já esse... Essa parte aqui. Vamos ver aqui o que faltou. Aqui também não tem mais quase nada, né? Depois daquilo ali que eu liguei tudo, não tem praticamente quase nada. A parte aqui de baixo já tá ligada em outro local. Voltou a chegar o oxigênio ali embaixo. Aqui agora vai voltar a resfriar. Apagarzinho vai voltar a resfriar ali. Vamos fechar esses fios aqui. Aqui. Os fios do traje... Aqui não precisa me... Deixa eles fazendo aos poucos, né? Pois caso for dando problema nos fios, a gente vai trocando. Mas o importante já é começar já a alterar aqui o... A parte da base aqui do... De como a base tá recebendo a eletricidade. Beleza. Já tá começando a armazenar água aqui. Ok, ok. O que tá acontecendo aqui com o sistema de cana? Eu sei que tava travando, mas não tá não. Tem muita água pra puxar daqui. Nossa, quanta água. Beleza. Aqui tá tudo funcionando. Podemos começar a ir atrás das plantas do frio. Assim que o jogo carregar. Vamos ver. Eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer isso aqui. Ainda não parei pra pensar. Ela tá limpando aqui todo o oxigênio já. Esse fio aqui, ele só tá ligando só essa bomba aqui e aquela bomba lá embaixo. Duas bombas, né? No caso, né? Então ele não precisa de dois mil, ele só precisa de mil. Então a gente quebra esse fio aqui. Por enquanto, deixa ele só com mil watts. Liga ele só em um... Aqui, ó. Liga só em um... É... Transformador. Tem que ser rápido, né? E foram dormir. A bomba parou. Vai parar todo o sistema aqui. Ainda bem que a distância é longa, então... Demorar um pouco aí até acabar a água do sistema. Isso aqui ficou muito bom. Água fria desce, água quente vai para os reservatórios. Ficou bem legal. E também temos lava ali acumulada. E aqui... Eu preciso pensar como que eu vou fazer isso aqui. Começar a resfriar a base. O oxigênio já está chegando bem pouquinho aqui. Isso não é legal. Acho melhor eu dar uma priorizada para o oxigênio lá embaixo. E depois o oxigênio para... Como é que eu faço isso? De novo, utilizando uma ponte. Para priorizar o oxigênio para baixo primeiro. Vamos lá. Porque senão vai começar a subir o hidrogênio aí para a base. Vamos priorizar o oxigênio. Ué? Que besteira aqui. Ponte aí. Apertei 9. Vou colocar aqui. Não, aí eles não vão conseguir alcançar ali o lugar de construir. Alcança sim. Construir aqui. Tubos de abissalito. Aqui. E aqui. E essa parte aqui deleta. Para priorizar o oxigênio lá embaixo primeiro. Aqui está priorizando sempre as saídas, né? Por isso que... Vamos lá. Voltar aqui e aqui. Já era. Mas vai dar certo. É, vai dar certo, né? Não tem como dar errado. A prioridade vai ser sempre dessa saída aqui primeiro. Olha, já está vindo o hidrogênio para cá. Está saindo da sala aqui, ó. Preciso voltar a dar pressão ali embaixo para o hidrogênio ser empurrado para cima. Aí, ó. Essa é a ideia. Priorizar primeiro lá embaixo. E aí, quando estiver cheia a tubulação, aí pode encher aqui os trajes que já estão cheios, né? Aí, vamos voltar a empurrar esse hidrogênio para cima. Ó. Já está zoando até aqui a atmosfera das hangar, bro. Como eu coloquei duas saídas, tá? Então, se entupir essa, vai passar o oxigênio para lá. E se essa aqui entupir, vai começar a acumular oxigênio no tubo. Tá? Vai gerar aqui um buffer aqui de oxigênio nesse meio aqui, caso entupa. Até entupir de vez. Aí, vai voltar nas cenas hangar, muito bom. Beleza, está resolvido. Aqui eles estão... Aos pouquinhos, eles estão chegando aqui. Eu tenho bastante amálguma de ouro, eu tenho. Eu vou fazer igual eu fiz aqui. Talvez com a porta de lado. A gente consiga controlar melhor com a porta deitada. Vamos ver. Vamos tentar assim, ó. De dois em dois e dar dois espaços. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Vai planta do frio aqui, hein. No começo eu vou ter que... Pera aí, aqui não vai porta. Aqui vai porta. Aqui não vai porta. Aqui vai porta. No começo eu vou ter que espalhar um pouco as plantas do frio. É, até aqui tá bom. Portas deitadas. Móveis. A princípio vai ter uma planta em cima de casa, mas já vamos colocar dois vasos. E eu vou precisar tirar os... Dois aqui, aqui vai mais um. Mais dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui. Tô sendo bem ambicioso nesse projeto aqui. Vou até dar uma... Acelerada. Outro da parte dos fios. Beleza, construíram. Agora aqui... Esse sistema aqui... Mil watts da conta desse sistema aqui. Do que sobrou. Então a gente quebra o fio aqui. Pega o cabo aqui de mil watts e liga... Aqui, em um... Em um desses aqui. E aí a gente já pode remover... Esse bicho aqui e essa bateria. Soterrado. Conseguiu, né? Ele se soterrou sozinho. Bate papo agradável e o cara soterrado. Tinha dois soterrados. Achei que o acesso pra cá ia ser tão difícil. Ah, eles passam, eles não pulam em cima da porta. Acho que eu tenho que trancar pra eles pular em cima. Vamos ver se eu trancar, se eles pulam em cima. Aí, tem que trancar. Esses duplicantes, né? Quantas plantas do frio eu tenho? A semente de planta do frio tem oito já. Já dá pra começar a resfriar aqui o local, né? A planta do frio, ela puxa o ar por baixo e solta por cima. Certo? Então, em cima aqui de cada... Duas plantas do frio, nós vamos colocar dois bloquinhos permeáveis ao ar aqui. É extremamente ambicioso esse projeto. Depois a gente pode trocar tudo, tá? Por... O que eu faço aqui agora? Porque agora eu me lasquei que eu coloquei um... Esse bicho aqui, né? Mas não tem problema, eu posso te deletar ele. Porque ele é... Era pra segurar aquela porta ali trancada. Mas só de ter o cabo automatizado ali, a porta já fica trancada. Porta aqui. Porta aqui. E porta aqui. Eu tô começando, mas eu não sei a mínima ideia de como eu vou terminar isso aqui. Eu tô começando porque eu tô com uma ideia na cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que eu tenho de planta do frio dá pra... Pelo menos iniciar aqui o resfriamento. Mais blocos aqui. Caramba, tem um... Uma planta aqui embaixo. Aí, ó. Já resolveu aqui, ó. E agora... Olha lá. Quando enche aqui, aí começa a ir pros trajes. Olha lá. Encheu, vai pros trajes. Muito bom. Acelera aqui, acelera aqui. E aí. E aí. Talvez... Eu tenha que... Trancado. Trancado. Trancar tudo, senão eles ficam esperando a porta abrir. Eu tenho muita planta do frio no mapa. Por isso que eu tô fazendo isso. Porque no save passado não tinha quase nada, né? Mas nesse save aqui eu tô com muita planta do frio. Vou buscar essa aqui já, inclusive. Pula aqui. Pula aqui. Tem mais uma ali pra buscar ainda. Consegue descer aqui? Consegue. Não sei se ele alcança ali. Vamos descobrir. Alcança porque é só eu quebrar aqui. E pegar aqui. Aí o buffer aqui tá cheio já. Tranquilo. Já dá pra fazer aço já, não dá? Quanto eu tenho de... Acabou a casca do ovo. Quanto eu tenho de caldo? 230 quilos. Com 230 quilos. Eu faço... 2 toneladas e 300, é isso? Ferro? Ah, falta o ferro. Tá bom. Já vamos colocar aqui pra produzir. E aí o ferro já, já a gente vai atrás. Aqui a gente já tem plástico. Tem 3 toneladas e meia já de plástico pra começar... A produzir o... Os tubos, né? Chegar lá no espaço lá rapidinho. E começar a limpar o chão lá e pegar o ferro. Depois de ir atrás do fóssil. Mais planta do frio escondida aqui. Tem mais aqui que eu lembro. Onde é que eu peguei tudo. Tem mais uma escondidinha aqui. Dá pra ir atrás dela. Por aqui. Certinho. Pegar mais essa aqui. Onde mais... Aqui tem mais escondida. Mais uma. Aqui eu consigo descer. Consigo descer por aqui, ó. Mas é por aqui. Muito bom. Onde tem mais... Eu tenho acesso ao mapa inteiro, né? Ó, tem que tirar daqui logo que aqui já vai começar a dar problema já. Já tá... Tá passando aqui. Olha o tanto de ferro já aqui pra me pegar. E aqui tá fácil o acesso. Olha o tanto de planta do frio nesse lugar aqui. Nossa. Eu nem lembrava. Consegui entrar por aqui. Aqui ele sobe aqui. É... Por aqui. E tá meio mais fácil que pelo outro lado ali, né? Porque eu consigo acessar por aqui, ó. Assim é mais fácil. E aqui é... Deixa eu ver. Não é fácil com o frio mais caro do que... Assim é bem mais fácil. De granito. Aqui tem granito. Pega aqui. E tá vindo aqui, ó. Tá dando essa volta toda pra vir aqui, ó. Aqui eu também posso acessar. Por aqui. Vamos atrás de planta do frio. Entra aqui. Três aqui. Dois aqui. Três aqui. E vem pra cá. Muito bom. Aqui já tá na... Na beirola aqui, ó. Pra começar a aquecer. Enquanto tá no apisalito, ó. Aqui já tá aquecendo. Já passou aqui, ó. Tá passando a temperatura aqui, ó. Ali eles se viram. Tem mais planta do frio pra pegar aqui. Esse aqui eu consigo ir direto. Esse aqui também. Ah, não. Esse aqui eu não consigo. Preciso entrar por aqui, ó. Onde mais tem? Caramba, tem muita. Vixe, tem esse vacilador aqui. Eu nem cheguei lá ainda. Granito. Esperar aqui. Pega esta. Aqui ele consegue... Ir pra cá. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. E quebra aqui. Acho que é isso, né? Por esse episódio. Mas tem mais aqui ainda pra pegar. Esse aqui eu nem acessei ainda. Aqui tem o termo-nutificador, né? Esse aqui tá mais fácil. Deixa eu ver. Se eu entrar por aqui. Entra aqui. Vem por aqui. Quebra aqui. Aqui ele consegue subir. Não, se eu quebrar aqui ele não consegue subir lá. Mas se eu quebrar aqui ele consegue. Sobe aqui, sobe aqui. E pega esta outra planca. Acho que é isso. Tem alguém preso aqui, ó. O Danilo. O Danilo é nosso escavador. O Danilo não pode ficar preso. Tá no finalzinho o oxigênio dele. O que ele conseguiu aprontar aqui. Pra cá, Danilo. Ele tem o oxigênio, mas ele tem o fôlego ainda também, tá? Depois que acaba o oxigênio, ele consegue respirar o oxigênio que estiver em volta. Tá lá no finalzinho. Embora, Danilo. Muito bom. E é isso aí. Vou finalizar por aqui esse episódio. E a gente continua daqui no próximo. Valeu. E falou. É só construir isso aqui. Esse vaso. Pra depois não esquecer. Tinha que construir alguma coisa. Prioridade 9 aqui. E vou trancar todas as portas. Trancar, trancar. Porque eu não posso mais fazer essas coisas sem estar gravando, né? Beleza. É isso aí. Valeu. E... Caramba, ó. Deu ruim. Tirar aqui pra... Conseguir alcançar essa planta aqui embaixo. Bom. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu. E falou. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. E... 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 E...